Eu já vi Nossa, que da hora Que da hora Gabriel Gabriel Fica aqui na boca dele Vamos entrar no churacinho Céu no barrigo Vamos entrar no churacinho Céu no barrigo Curacinho Céu no barrigo Cara, eu a Disney Eu não vou assistir Eu não vou assistir Eu não vou assistir Entrei dentro Gabriel Gabriel, aparece ali Eu posso parar ali? Eu posso não parar na Alice? Eu posso não pegar o ingresso Eu não vou assistir Eu vou fazer o ingresso 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 O próximo Eu vou fazer o ingresso Eu vou fazer o ingresso E é a hora de que vai Essa atividade Qualquer momento Nossa, escavação deve ser legal Caramba, escavação Deve eu começar A Verso Meira O que é isso? E aí E aí E aí E aí Que top, olha, sentindo os jurados E aí É, eu não vi isso. Pra quê? Tá bom passar? Tire! Tá bom? Tire! Uh! Qualquer coisa! Piloto de Moçassauro! Na verdade, eu sou também da Piloto de Moçassauro. Vou pagar os caras de Moçassauro. Lentinho de Moçassauro. Tira, tira! Nossa, que legal o... O esqueleto, né? É igual no... Fica ali perto dele. Caramba! Olha que isso! Tem que ir dançar com o Moçassauro. Olha lá o tamanho do Moçassauro. O rosto! Oi! É em tamanho real, mas é uma réplica. Que material que é? Isopor, gesso, resina... Várias coisas do jogo. Você passou o Moçassauro? É muito bom. O rosto é muito fraco. Aquele... Tem que ir convence, né, quebra? Tem que ir, né? Tem que ir, né. Tem ação de ser Ottomão e esticina. Tem que ir para ação. Tem que ir pra ação. Pera ação de suta. Tem, né? Tem que ir, vai, vai. Tem que ir pra ação de suta. Tem. Tem que ir pra ação! e aí o 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 isso assusta mesmo aqui deve ter algum bicho que ele sobe aqui para comer ó o 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